Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Indústria 4.0. Meu nome é Eduard, eu trabalho na APS3. Nós somos uma empresa parceira Simens, que trabalha com softwares para digitalização de indústrias. E hoje a gente está aqui para conversar com uma empresa muito interessante no setor moveleiro. Bom, estão então aqui com dois convidados bastante especiais para a gente, da Interlink. Eu vou pedir que vocês se apresentem. Esse aqui é um bate-papo mais informal. A gente tem bastante coisa para conversar. Estava agora há pouco andando com o Alex na fábrica. O Johnny me passou bastante coisa, mas eu vou pedir para você repetir depois. E eu queria começar pedindo que vocês aí se apresentem, né? Falem um pouquinho da empresa, do setor que vocês estão apoiando, dos desafios, enfim. Dá um panorama geral para quem está assistindo a gente e saber um pouquinho mais de vocês. Eu sou o Raiz Marcel. Estou trabalhando aqui na Interlink, que é quase cinco anos. É na área de promoção do produtivo da produção. E é bastante gratificante ter marcado nessa jornada de encontrar o App Center nessa empresa. Meu nome é Alex. Eu sou diretor da empresa, né? E a gente começou essa jornada do App Center há um bom tempo, antes do Edom Reis começar, mas ele foi o que ajudou a gente a botar uns trilhos aí e fazer acontecer. E o setor morreneiro tem uma característica de ter evoluído muito em maquinário, mas não evoluiu em gestão. Você vê maquinários caros, italianos, importados, tecnologia de ponta, mas às vezes você percebe que não há gestão sobre o tempo com que eles estão trabalhando, qual o desempenho deles, né? E aí, quando a gente recebeu o convite para participar da apresentação da ferramenta, com a Ingenvide, aquilo me deu um estado aí na... Pensava, opa, isso é o que eu quero. E a Interlink, ela fabrica o que aí? Qual a mercada? A Interlink é uma empresa na idade francesa, capital alemã, ela tem 65 anos, né? E aqui no Brasil, a fábrica foi colocada em 2003. A Interlink atua no Brasil desde 1988, produzindo em outras fábricas, colocando pedido em outras fábricas. E em 2003, eles vão colocar a fábrica própria, que é essa aqui. Então, 80% da nossa produção vai para a nossa matriz e lá é distribuído para vários países da Europa. Legal. A Interlink, França, é matriz, ela compra móveis da Polônia, de Agobirá, de metal, vidro, caderno de escritório da China e madeira, tudo do Brasil. Então, nós somos o principal fornecedor da matriz. Vamos sequência aí, entender um pouquinho da Interlink aí. O que você vê que são os diferenciais dessa empresa, né? Como é que é a cultura dela? Como é que, enfim, como é que são os funcionários? Como é que é o dia a dia aqui, né? A gente procurou implantar uma cultura aqui focada em três pilares, como é que a gente tem que fazer? Então, é pessoas, né? Importante, equipe, né? Sei, toda uma política de RH, de valorizar as pessoas aqui dentro, né? De reter as pessoas e criar uma carreira, né? Então, muitos deles, aqui muitos anos, é um progredivo, né? Nentre suas funções, alguns acabam vindo para o administrativo e... Enfim, né? Então, manter uma equipe sólida é importante. É a outra, é a tecnologia, realmente, né? O processo mobileiro, como eu disse anteriormente, ele se modernizou muito, né? Gestão sobre esses equipamentos e sobre essas pessoas, né? Se você está colocando alto investimento e depois não sabe o rendimento que isso está tendo, quais são os problemas, quais são as oportunidades, né? Então, entender isso e conseguir gerir tudo isso é o caminho que a gente buscou também através da... E olha que a máquina é bem legal, assim, quando a gente estava andando na fábrica, era isso que eu me mostrando, né? Tem umas máquinas ali que fazem umas coisas, eu falo, nossa, que legal. Nem imaginava que era assim. Nunca tinha visitado a Interlink pessoalmente. Não participei do processo de implementação, mas andando na fábrica, eu percebi que, poxa, como é legal, assim, o tanto de tecnologia que tem por trás de tudo que acontece aqui, né? Que ano que começou o projeto de vocês? Como é que foi esse início? Essa definição de expectativas, de objetivos? Isso foi mudando ao longo do tempo? Como é que foi esse processo? Foi em 2020, né? Que daí começou a relatar todas as informações que eram necessárias, né? Trabalhamos bastante em cima de uma apuração maior dos dados que já tinha, né? Revisão de tempo, revisões de roteiros também. E, principalmente, para mim, que era novo também na área, entender e me interar do processo. Vejo que isso também é bastante importante, né? Ser realmente estar bem conectado com o processo da fábrica. E, feito isso, aí os primeiros ensaios foram a programação, né? Era uma programação, assim, no início, para tu entender todo o contexto da programação do pré-acto. Como tu olhava aquele gancho lá, às vezes até assustava um pouco, né? Assustava. Mas, assim, depois que tu entende, fica tão leve, fica praticamente autoexplicativo, né? A forma como tu enxerga o fluxo da produção ali, né? E o projeto mudou muito no caminhar dele, assim? Durante as definições de objetivos, ao longo do projeto, mudou muita coisa do que vocês esperavam, assim? Ou começou aqui, acabou aqui com a mesma ideia? Ou vocês foram reinventando tudo, ganhando o caminho ali? Eu fui reinvestindo, para ter uma ideia, a gente experimentou várias formas de programação, a puxada, incurada, indirecional, a gente acabou experimentando de todas elas, né? E daí, vendo que melhor se adequava, né? Chegando. Eu acho até que um ponto importante que ele falou ali, que a base, né? É você justamente ter os processos, ter os roteiros, tem que ter toda essa base de IPCP, né? Se você não tem dados, se você tem dados errados, se você tem dados insuficientes, também não adianta. É óbvio, né? Você tem que construir bem essa base, para daí evoluir para... Vocês já tinham isso bem montado, bem azeitado, antes de começar, ou se isso foi sendo construído junto, ou por exemplo? Foi construído o jogo da época que a equipe da IPCP pegou e fizemos junto todas as revisões, né? e para adequar o máximo possível para a gente ter o cenário mais próximo do real, né? A gente já tinha, mas foi necessário passar por esse processo de depuração, assim, né? E revisar tudo, refinar, né? Tem tempos antigos que teve que ser anovados, você vai trocando maquinário, vai procurando processo, né? Então, tudo isso foi trabalho para o PCP ter que construir, né? Isso é mais possível, daí a gente foi... Hoje a ferramenta está conectada com o ARP, tipo assim, ele puxa os dados da ARP, é isso. Legal. Depois, então, que começou a rodar o UpSepter APS de Practo aqui na Interlink, quais foram os principais resultados que vocês viram, assim, de coisas que realmente mudaram no processo de vocês, ganham, vocês tiveram, tal, o que vocês têm sentido, assim? Hoje que a gente está olhando, esse objetivo e o lead time melhorou bastante, né? Então, fluxo mais contínuo, né? Hoje você vê os provisores que tinham resistência comemorando, né? E concluir a programação com diferença de minutos, né? É, sim. E a inauguração que estava planejada, né? Também, né? Aquele volto era para fechar 5h15, fechei 5h7, entendeu? Legal. Então, você vê eles comemorando, né? E está voltando na sequência correta e tal. Então, hoje, toda a programação, toda a discussão é em cima do que o sistema não programou, né? Então, é revisar a lista, é atender as peças, né? E tem muita coisa, eu falei nisso quando estava tentando quebrar esse paradigma dos professores, né? Que o pre-actor, eu chamo de pre-actor, o pre-actor ia libertar eles, porque eles tinham essa carga de tomar todas as decisões que peças iam ser feitas, em que processo, se ia passar no processo A ou no B, se ia juntar a peça A com a peça C, o que ia fazer, né? Então, o tempo todo eles tinham que empurrar a produção, né? Então, o pre-actor vai decidir, isso é para você, a gente vai fazer programação, é submetido à apreciação deles antes, às vezes eles sugerem algumas coisas e tal, o Heinzeviz, etc. E daí, é execução. Então, cada operador já tem a sua listagem de peças, do que tem que fazer no momento em que tem que começar, no momento em que tem que terminar, quanto tempo para setup, tudo certinho, tem a programação dele inteira no seu tablet ali, né? E vai seguindo a sequência. O Lúcio liberte do supervisor, ele tem a chance de realmente supervisionar o processo às pessoas. E eu também estava comentando agora um pouco das horas extras, né? Isso teve impacto também ali com a implementação, enrotou, que sentido que mudou isso aí? A hora extra, ela era decidida pelos provisores. Então, né? Ah, eu estou atrasado, eu vou puxar. Você vai, né? E, então, isso acabava gerando uma carga alta de hora extra, né? E hoje, quando faz o planejamento, a gente já verifica os largados, onde vai precisar aumentar a disponibilidade para atingir a programação, né? E planeja a hora extra. Então, já tem um calendário de horas extras, né? E o que vai ser produzido naquela hora extra? Existe uma lista a ser cumprida, né? E isso diminuiu, né? Muito a hora extra em 70% e 80%, que era, né? E a hora extra realmente é cumprida, né? Então, às vezes, os caras vinham aqui pedir uma hora extra com determinada promessa de fazer determinada produção, gastava o recurso da hora extra, mas depois não atendia. e às vezes tinha que fazer a hora extra de novo. Então, tudo isso mudou muito. Realmente, méritos aí do PCP, né? Principalmente, do programa. Então, o projeto, depois que ele acaba, vocês entendem como uma construção contínua ou ele é estático? Acabou, está entregue e não faz mais nada? Ou ele está sempre evoluindo? Como é que é isso? É contínuo e se ele está evoluindo. Sempre mantém contato, sempre tem o apoio, né? Pelo suporte e tem funcionado bem dessa forma. E lá pra cá, vocês fizeram muita melhoria de 2020, 2021 e até hoje, 2024? Com certeza. O próximo moveleiro que pegar, já vai pegar aceitado. Já vai pegar fácil, né? Não pode falar isso, não é o cara vai pedir desconto. Não, não, não. Ou já vai. O Heinz já evoluiu um monte para o setor moveleiro. É verdade. E assim, próximos passos, o que você vê dessa melhoria contínua? Por onde você acha que está caminhando os próximos passos aqui dessa parceria PS3 e InterV? Para mim, pela prática, eu estou visualizando a ferramenta de melhoria contínua. Então, a gente vai estar bem mais sincronizado com a fábrica trocando ideias para que a gente elenque os gargalos, o que pode ser feito, os possíveis roteiros novos que a gente pode estar criando, né? Eu acho sim que vai dar uma sinergia bem maior com a própria fábrica. Legal. É tipo uma corrida constante porque a programação é baseada justamente nos tempos que nós temos de produção. Então, o ERP, o Opsenter e o MES estão conectados. Então, ele programa hoje baseado nesses tempos, a gente vê através do MES que a máquina ainda tem disponibilidade que pode ser melhorada, tem performance que pode ser melhorada. A partir do momento que você melhora, você tem novos sistemas, você reprograma, você vai jogando essa melhora dentro da programação e já tendo ganho disso. porque às vezes você tem um ganho na máquina mas você perde esse ganho porque você não está totalmente conectado. Então, acho que isso permite a gente tornar cada vez mais o processo. Mais ou menos. Você comentou, acho que o o MES comentou sobre hoje vocês geram cenários no Opsenter e tal. Eu acho que é legal a gente explicar para o pessoal que está lá que são esses cenários. Então, você quer explicar? Quer que eu explique? Vamos ficar no sério. Tranquilo. A gente fez simulação de um cenário onde a gente estudou o CNC. O nosso CNC que é um recurso assim, verdal e tem, dependendo do perfil do produto que entra lá, ele acaba tomando mais tempo a carga dele. E a gente pegou e fez a simulação com uma furadeira, com oscilante e com uma espigadeira. E simulamos a retirada dessa carga do CNC. Então, só nessa simulação que a gente fez nesse recurso, considerando assim o valor hora mais ou menos próximo, como a gente não tem o recurso aqui dentro, a gente fez um valor aproximado. E o custo de operação por dentro do prato deu uma diferença de 28% na redução do custo de fabricação. A simulação que ele fez é, se eu comprasse essas máquinas, qual seria o impacto no gargalo que é o CNC? Quanto isso ia gerar de benefício na produção? Uma programação onde ele desviasse essas peças para essas futuras máquinas, quanto tempo no final eu ia ganhar na programação? Então, se você não tinha máquinas e queria saber se valia a pena investir nela e qual seria o valor? Uma forma de avaliar investimento já projetando, simulando qual que vai ser o benefício de ter esse investimento ou não. Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui, queria pedir para que vocês descem aí para o pessoal que está nos assistindo aqui, dicas que vocês dariam para uma empresa que está na situação da Interlink 2018-2019 que está buscando alguma ferramenta, está buscando melhorar a gestão, o ar da gestão ali, que dica que vocês dariam para essa empresa em termos de APS. Bom, eu, a primeira ferramenta que eu trabalho nesse sentido, eu surpreendi porque ela apoia muito em tomada de decisão e para você traçar um cenário em uma coisa assim mais estratégica. E também, como já comentei, a gente tem muito suporte por trás disso e que isso é uma parceria que é sempre evolutiva. Então, a gente sempre tem ideias novas, vai trocar uma ideia com a equipe e eles vêm e apoiam a gente também, né? Então, as criaturas que eles têm, com certeza, essa troca, crescimento, com certeza, crescimento. Legal. Eu costumo fazer uma analogia aqui com o pessoal, quando a gente tem uma parte de convencimento também de conseguir mudar a mentalidade, eu via muito a ferramenta como via na Fórmula 1, vamos supor, você tinha a Ferrari, você tinha o Schmacher, você tinha o cara no box olhando a telemetria e dizendo, cara, na terceira curva tu está perdendo dois segundos, entendeu? E é ali que o cara às vezes ganhava corrida. Então, como eu falei, às vezes você vê as fábricas, independente de se é morrida ou não, em maquinários top de linha, mas você não sabe o que está acontecendo lá embaixo, não sabe em que tempo deveria exatamente fazer. Então, eu acho que assim, a primeira coisa, como eu falei, é ter um PCP bem estruturado, ter os tempos, ter um RP bom, ter os roteiros, certinho, e aí vem a ferramenta o UpCenter para coroar isso e aí te dá todo esse cenário desde se programar ali no ponto a ponto e traçar cenários, definir estratégias de investimento de hora extra e tudo. Acho que a ferramenta é sensacional, eu realmente recomendo muito e a equipe de vocês também, sempre está prestando assessoria aqui, eu acho que o Ryan às vezes está com o fone aqui e não está assistindo música, ele está online com o pessoal ali do UpCenter, trocando ideias e às vezes vem o consultor aqui pessoalmente para olhar em loco as dificuldades, então, as oportunidades, então, acho que isso tudo junto é que aí acaba dando o resultado que a gente está tendo a inovar. Foi igual. Para fechar, fechar mesmo para o setor malvaneiro. Tem alguma dica específica para esse setor que você daria? Eu diria acreditem, acreditem, porque, como eu falei, é um pouco, eu vejo já algumas empresas que tem MERS e tal e isso está um passo à frente, né? Então, ainda quando eu cito eu vejo uma certa resistência, né? Ou isso não cabe no moveveiro, ou isso é muito complexo, tem muita peça, tem muita... Realmente é, né? Mas os benefícios que você atinge depois e conseguir implantar adequadamente e tal, eles são realmente fantásticos e valem muito a pena. Então, recomendo, em Berlim também está aberto aí para mostrar, né? Quem quiser conhecer, né? O nosso processo, nossa ferramenta aqui, como tem funcionado, e realmente recomendo porque a gente viveu isso, está vivendo isso e ainda vê que tem oportunidade para mais lenhas. Bom, senhores, é um prazer ter vocês aí como parceiros, né? Não basta falar cliente, parceiro mesmo, que a gente se abraça e vai junto. Obrigado por me receber aqui, né? Receber a equipe que está filmando aí também, por apresentar a fábrica, por toda essa atividade, então, para a gente é um grande prazer poder estar gravando isso com vocês, tendo esse depoimento de vocês, e a gente realmente espera que ajude quem está aí em casa assistindo isso e que o nosso objetivo mesmo é que as empresas consigam ser mais eficientes, tenham um processo mais inteligente e a gente podendo ajudar, né? Acho que é nosso papel aqui social. Legal, a gente espera que mais empresas consigam deslumbrar esse horizonte e também está adquirindo a ferramenta e está fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo. É isso aí. Valeu, gente. Falou, a pena. Tá, né? Só pra... Valeu, cara. E sai um detalhe que a reprogramação não foi o maior corde, né? Três meses sem precisar que a reprogramação. Eu tenho uma hora que eu lembrei disso, porque no começo eu tinha que reprogramar muito. Não sei, sabe? Ele perde o tempo do campo fazendo isso quando o povo atrasou, aí o que vai fazer? Atrás de dois dias, três dias, vai perdendo, né? Aí ele tinha que fazer um corte ali e programar tudo de novo. Passava um mês, eu falei, até os dias, atrasado de novo. E agora ficou um tempo bom. Três meses? Três meses. Sempre naquele um minutinho. Vou pegar aí.